E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês e bem galera, hoje vai ser uma discussão sobre cartas proativas e cartas reativas, e como você pode usá-las no seu deck. Pois é, proatividade em cartas e reatividade em cartas não é algo que a gente tá acostumado a ouvir no Yu-Gi-Oh! Não é algo que inclusive pro players falam. Isso é mais de outros card games, como por exemplo Magic the Gathering, Gwent, e até mesmo no Terra, que é um jogo que eu jogo. E a grande inspiração pra esse vídeo, de tá falando sobre proatividade e reatividade em algumas cartas, vem mais do Run Terra, e também vem de um vídeo do Paulo. Pois é, o Paulo me inspirou a fazer esse vídeo, um vídeo bem antigo dele, onde ele mostra o gameplay de Invoked, onde o cara chega em uma situação onde ele tem cartas, ele usou cartas reativas contra o oponente, e a mão dele tava cheia de carta proativa, e ele não conseguiu jogar direito, tá certo? E, então, vamos lá. Sun, o que é uma carta reativa? Uma carta reativa é aquela que vai reagir imediatamente a uma ação do oponente, certo? Exemplo, Hand Traps. Hand Traps, algumas Traps como Solid Warning, Solid Judgment, Solid Strike, são cartas que reagem a uma ação do oponente. Como, por exemplo, Dede Kro, Drollock Bird, Ash Blossom, Gama, Skull Meister, Fantasma e Nibiru. Temos outros exemplos também, né, como, sei lá, Ghost Bell, a Hand Traps level 3 nova, né, a meninazinha lá, Ghost alguma coisa, esqueci de não ver ela agora. Enfim. Esse é o tipo de carta reativa, tá certo? Carta proativa é aquela que vai lidar com a consequência da ação do seu oponente. Exemplo, Mind Control, Sun Fusion, Lightning Storm, Dark World No More, Book of Eclipse. Detalhe, a Book of Eclipse, ela também serve como uma carta reativa, tá? Só que na situação que eu tô falando é como uma carta proativa, pra você lidar com, por exemplo, na época que ela era usada, né, contra um campo de Thunder Dragon Colossus, né, que era, o cara tinha três Colossus, estudava o Book of Eclipse e limpava o campo do cara. Limpava, entre aspas, né. Também, a Eclipse já chegou a ser usada contra o Dijinlock, que eu lembro do Dijinlock aí na minha remédia de Necrois. Você tem uma carta que é o Gamacial, que é o... é... é... como é a palavra bonita que eu posso falar isso aqui? Eu esqueci agora, tipo, é o exemplo de carta proativa, é um dos melhores exemplos que eu posso dar. Porque o Gamacial, ele vai estar lidando com uma carta problema. Ele não é uma carta... ah, o oponente tá combando aqui, eu vou descer ele. Não, ele é uma carta que vai lidar com problema. O Brancatops, o Brancatops é um... também é uma carta que é proativa, é uma carta também reativa, dependendo da ocasião. Só que, na maioria dos casos, o Brancatops é uma carta proativa. É que você precisa que o seu oponente tenha um bicho no campo. A Evil Match também é um exemplo de carta proativa. Normalmente, Board Wipes, cartas que lidam com o campo, são cartas proativas. Acho que todo mundo conseguiu entender aí, tá certo? E qual o problema da gente não conseguir diferenciar cartas proativas e cartas reativas no nosso deck? Então, aí que tá. Se você tem muita carta proativa e tem muita carta reativa no seu deck, vai chegar um ponto onde elas vão se atrapalhar. Onde tu vai abrir muita carta proativa e muita carta reativa. E não vai comprar a sua engine pra você poder jogar. O Invoked, que é um dos melhores exemplos que eu posso dar aqui, porque, normalmente, você tem esse problema em decks going second. Se você parar pra olhar decks going second, tem, normalmente, esse problema de saber... Pô, cara, eu vou usar aqui Hand Traps. Pô, eu vou usar aqui Tags. E o Invoked é o melhor exemplo que eu posso dar, porque ele é um deck que todo mundo já conhece. Eu penso que muitos iniciantes conhecem o Invoked e sabem que ele é um deck bem simples. Mas, o que pode acontecer é isso atrapalhar. Exemplo, o cara usar muita Hand Trap. Ou o cara usar muita carta proativa. E não é um problema, tá certo? Como eu falei, teve aquele vídeo do Paulo que me inspirou a trazer esse vídeo. Certo? Então, vamos lá. Em um deck, como esse aqui do Invoked, como vocês viram, eu separei 20 cartas pra engine de Invoked. Bem basicão. E eu tenho mais 20 cartas pra escolha de decks. O que eu posso usar e o que eu não posso usar. Beleza. Em um deck, que eu tô pensando. Beleza. Eu vou usar mais Hand Traps. Que Hand Traps realmente vale a pena eu usar? Normalmente o Invoked, ele é uma mistura. Ele usa cartas reativas e cartas proativas. Beleza? Então, eu vou usar Ash Blossom. Que é o basicão. Eu vou usar Fantasme. Ok. Eu vou usar Nibiru. Nove Hand Traps. Só. Por que que eu não tô usando também Gama? Por que que eu não tô usando Crow? Por que que eu não tô usando Macer? Por que que eu não tô usando Droll? Tudo vai depender do seu conhecimento da match que você tá usando. Que você vai jogar contra e do seu próprio deck. Primeiro. Só de eu estar usando Nibiru e Fantasme, eu já descarto Gama. Só de eu estar usando Nibiru e Fantasme, eu já descarto Gama. Simples assim. Por que? Por mais que eu consiga abrir em uma mão que eu tenha Gama Nibiru. Ou até mesmo Gama Fantasme. E eu conseguir resolver T-Link 1 Fantasme e T-Link 2 Gama. Sim, é muito bom. Às vezes isso acontece. Só que pode acabar te atrapalhando. Por causa do Gama. Então, a gente já descarta o Gama. D-D-Crow. D-D-Crow tá bom no formato? E muitas das escolhas que você vai ter com relação a cartas reativas. Vão ser de acordo com o formato que você vai lidar. Certo? Muito dependendo do formato que você tá lidando. Eu, pessoalmente, acho que Drolloc Burge é uma carta que você não deve estar usando hoje. D-D-Crow. É uma carta que... Ok, eu vejo por que você usaria D-D-Crow. Skull Meister. Com certeza. Para mim, Skull Meister é uma carta muito boa. Só que... Sam, você vai adicionar um playset de Skull Meister no seu deck? Não. Eu acho demais. Porque eu tenho que escolher também as cartas proativas que eu vou usar. Sam, e que cartas você usaria no seu invoked no meu deck? Lembrando, você quer usar três de cada, tá? Três Ash, três Fantasmas e três Nibiru. Isso. Óbvio. Eu usaria a Might Control. Eu usaria a Stand Fusion por serem duas cartas basicamente de engine. Até certo ponto no invoked. Eu usaria Light and Storm. E talvez dois Gamacias. É isso que eu usaria. Isso me daria quantos slots? Três, seis, nove. Dez, onze. Doze, treze, quatorze. Quinze, dezesseis. Eu tenho dezesseis slots. Me sobra quatro. Para caso eu queira colocar mais alguma coisa. Vocês estão vendo? A quantidade de coisa que eu coloquei. Como que eu quis equilibrar isso. Eu não coloquei muito de um, nem muito de outro. Porque eu sei que se eu colocar aqui também um Precatop, se eu colocar Evil Matted, talvez até mesmo Dark Ruler, vai chegar em uma situação onde eu vou limpar o campo do cara com o Nibiru e minha Dark Ruler vai estar morta. E uma grande questão que muita gente não se toca é questão de vantagem. De vantagem de carta. Você, no Yu-Gi-Oh! Competitivo, não pode ter cartas mortas na sua mão. E isso vai daquele triângulo. Poder, consistência e versatilidade. Uma carta morta na sua mão é falta de consistência e é falta de versatilidade. É até mesmo falta de poder, que você não pode usar ela. Ou seja, você tem uma carta, por exemplo, já falando aqui, que é um assunto para o outro vídeo, que é o triângulo. O poder, a versatilidade e a consistência. O Precatops é uma carta poderosa, é uma carta versátil. Mas ele não é uma carta consistente. Mas ele tem dois pontos bons. Certo? A Dark Ruler é uma carta de poder altíssimo. Versatilidade, se for uma carta de side deck, sim, até certo ponto, é uma carta bem versátil. E não é uma carta consistente. Muito difícil você ter uma carta, que é uma carta de consistência. Uma carta consistência, mas enfim. Você ter uma carta morta na mão, ela não vai ser versátil, ela não vai ser consistente, ela não vai ser poderosa. Então, o jogo, o duelo começa antes mesmo de você sentar na mesa para jogar, começa no seu deck build. Então, se você se atrapalha com cartas proativas e reativas no seu deck, o seu deck vai ser um deck inconsistente. Vai ser um deck onde as suas próprias cartas vão lhe atrapalhar. Entende? Exemplo. Eu sou uma pessoa. Eu não gosto de Aluri. Pois é. Eu não gosto de Aluri of Darkness. Eu não gosto de Aluri of Darkness. Pois é. Eu não gosto de Aluri of Darkness. Porque na maioria dos decks que eu rodo Aluri, ela é ruim. É por isso que é muito difícil a gente encontrar hoje um deck que funcione bem a Aluri of Darkness. O melhor e único exemplo que eu consigo dar, que hoje ainda roda, é o Orkust. Porque o Orkust, porque a Aluri of Darkness dá uma consistência e versatilidade pro Orkust. Que no caso você pode usar o Banis, sei lá, uma Nightmare e dar Armageddon pra Wand e trazer ela de volta. A Nightmare de volta. Então, pois é. Essa é a questão. Poder e versatilidade. E consistência também. E, como falei, tudo já começa dessa ideia de proatividade e reatividade. A forma do seu deck building. Você não deve colocar muitas cartas proativas e reativas. Senão, elas vão se contrariar. O maior exemplo, como eu falei aqui, que eu podia dar, era o do Nibiru e da Dark Ruler. Você limpa o campo do cara com o Nibiru. Ótimo. A Dark Ruler agora vai tá morta. Em alguns casos, até mesmo, nem vale a pena usar Lighting Storm aqui. Evelynn também não. Por questão disso aqui. Então, beleza. A gente já tem uma outra visão sobre o deck. Ok, então quer dizer que agora eu tô usando o Phantasme e a Nibiru. Então, talvez valha a pena eu usar Skullmasters. Vale a pena usar Drolok e Bird. Mais Hand Traps no lugar de cartas proativas. Porque eu tô com duas cartas que vão estar no campo, né? E assim eu não posso ativar as duas Lighting Storm. Como eu falei, já vem do deck building. Ah, mas Sam, e se eu tirar elas duas? O que você recomendaria? O que você faria nessa situação? De tá tirando duas cartas reativas desse jeito. Então, logo a gente colocaria Gama. Porque Gama tem um impacto muito grande. O Gama é uma das Hand Traps que mais tem impacto no jogo inteiro. Colocaria Gama Ciel. Colocaria isso. Colocaria isso e isso. Bem provável. Bem provável. Bem provável. Isso aqui já é uma forma de jogar, uma forma de deck buildar bem mais proativa. Vocês podem ver, né? Eu tô usando duas cartas reativas, que é a Ash Blossom e o Gama. Tô usando várias cartas proativas. As minhas cartas proativas vão atrapalhar essas minhas reativas? Muito difícil. Por mais que o Gama tenha um impacto muito grande na match. Porque o Gama é uma das melhores Hand Traps que tem um impacto muito grande. Porque ele nega e destrói. Muitas Hand Traps só negam alguma coisa, como a Ash Blossom. E a Ash Blossom, pela questão de versatilidade. A Ash é uma carta geralmente versátil. E isso dá um poder muito bom pra ela. Tá ligado? Então, enfim. Eu acho que todo mundo deu pra entender esse vídeo. Também é um pouquinho complicado, mas... Parem pra olhar. Pegue o seu deck, separe as cartas proativas, separe as cartas reativas. E veja o que você tá fazendo de errado. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos os cachorros do vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maroto, porque ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Valeu, falou e até. Até mais.